Boa noite a todos, a gente aqui é o nosso grupo do ano, da área de viagem, pode falar. A nossa empresa se chama Pet Delivery, onde a Lombo marca e a Lombo vai ter uma opção de problema. A nossa Lombo, ela nasceu de forma simples e clara, o serviço que é o trabalho da cidade. A cidade, que vai direto ao consumidor final, que é o cachorro e o gatinho, e a cor vermelha significa produção de confiança, a vermelha significa saúde, e a segunda amarela significa acolhimento, que pede também a comunicação que é uma motínia, que é uma motínia, que é uma motínia, que é uma motínia, que é uma motínia. Então, já que a noite a gente chama Pet Delivery, que é a nossa empresa, é uma empresa na Calice, onde há a interação para cachorro e gato, onde só vem para horas de pet shop, na região da Vinha Pucarana e região. Aqui, o nosso barracão, ele possui uma área de 500 metros quadrados. Pode passar. Então, a pessoa fica na Rua do Pereira, do Carano, do Caraná. Aí, a sua localização é, não sei se você já conhece, e não fica do Carano, fica entre uma APL 369 e entre um bairro. Fica numa rotatória, onde tem um cenário, aí a gente passa, onde tem uma entrada para entrar no bairro, e uma entrada para ir para o centro que já fica parando. Pode passar. O nosso ponto comercial é que a nossa empresa vai subir no âmbito do estacionamento. Ali vai ser fluxo constante, por quê? Se você é uma BR, se a gente tem fluxo, então a gente inteiro tem. Tanto uma BR, quanto um bairro para as pessoas que vão trabalhar, para o centro, depois tem ação por ali. E para ampliar também a visualização, para saber que tem uma empresa de ração ali, a gente vai colocar um outdoor, avisando, tipo, tem uma empresa de ração localizada ali. Tipo, na entrada, tem uma rotatória, a gente tem um cenário, e tem um escanteio de entrada, e a gente vai colocar um outdoor. Aí, uma equipe que tiver parada a sinalização, vai parar, vai fazer um outdoor enorme, falando, ah, tem uma fábrica de ração ali. Aí, enquadramos os produtos, razão de qualidade. É óbvio que a gente vai trabalhar com razão de qualidade, uma vai trabalhar com razão de qualidade, e outra, quem tem um animal, quer priorizar a saúde dele, né? Marcas conhecidas e fidelizadas. As nossas marcas vão ser conhecidas por CPC, que a gente vai fornecer noções de outros. Então, a gente está priorizando as marcas que tem na região. Pesquisando, olha, as pessoas vão ver qual que é as marcas mais usadas na região, aqui na região, perdão. Vamos ver qual que é a marca e vamos priorizar nosso problema. Aí, preços acessíveis no mercado. A gente tem que pensar assim, não pode ser muito alto nem muito baixo. Tipo, se for muito alto, aí vai prejudicar o cliente nosso. Se for muito baixo, pode prejudicar a nossa empresa. Aí, nossa serviço de entrega é o conforto dos clientes. É óbvio que a gente vai entregar e não vai precisar ir lá na empresa buscar. Pode ligar por pagamento, não nos preocupar, porque o próprio cara que vai entregar a ração, ele vai estar com uma maquininha de cartão ou boleto, o que for necessário. A gente já está disponível para o cliente, para ser mais fácil enviar para ele na hora da turma. E também vamos utilizar três veículos, onde há dois caminhões de pequeno importe, um cordão, que vai fazer a transição na região, e a Fiorino, que vai ser toda entrega na cidade. Pode passar. Aí, já que a gente fornece uma ração ligada para a cachorra, a gente vai priorizar a nossa marca. Vamos fazer a nossa própria ração, onde se chama Wout, que significa Wout. A gente achou mais adequado. Esse nome aqui é um nome diferente. Aí, a gente vai fabricar um saco de 18 kg. A ração é pincães que cortem nele e fazem a dúvida, ou seja, pode ser para qualquer cachorro. Aí, tem uma frase lá, uma vida mais boa e saudável. Sabor carne é passada. Isso aí chama bem a atenção a coisa. Tem cachorro que não é qualquer coisa que cheira lá e vai comer. Eu tenho um pequenininho, só que ele vai pegar lá. Eu tenho que sentir um cheiro de carne, sangue, alguma coisa assim, batir o pulcãozinho. E o nosso enchimento de máquinas é para a fabricação da ração. Ou seja, simplesmente, no entanto, no começo, a gente só ia pegar a ração de terceiro para vender para a cara. Aí, para evoluir, para que possamos crescer, a gente colocou de fazer a nossa própria ração. Pode passar. A nossa estratégia de promoção e patração será concursos, brindes, eventos, parcerias, que vão fazer de ponto para o estado do mundo. O nosso objetivo é fortalecer a imagem da nossa empresa, fazendo com canais de mídia que elas se espalhem rapidamente para que todo mundo fique conhecido, tanto na cidade, como na região. que nós. Nossos membros de mídia serão da folders, que será revista, jornal, rádio, outdoor. Nosso marketing digital será com Instagram e Facebook, porque o Instagram agora está em alto. Todo mundo põe aqui nos vidinhos de 15 segundos. Está sendo muito bom. O nosso component é o Brasil. Ela está mais de três anos que o nosso segmento. E ela tem uma qualidade de produto excelente. Então, ela é muito grande por cima da gente. Ela está lá na Avenida Santa Seixas de Amaral. Quem é muito vai dançar? As nossas oportunidades é o desenvolvimento de nossos produtos. que também a gente vai fazer para seguir por antes. Fidelizar a nossa marca, porque não é conhecida. A gente tem que fazer, tipo, vídeos, divulgar. E é o diferencial para a alcança de clientes. A nossa ameaça será a entrada de nossos concorrentes. Porque a gente não tem hora de pensar só na gente. Tem que começar com a gente entrando também. Aí tem a alta exigência do consumidor, que a gente tem que tentar alcançar o máximo possível. A nossa força é a localização. Ela é localizada num lugar ótimo, ali no quarto industrial. A nossa equipe, ela foi treinada para fazer esse serviço. Tanto para o atendimento, quanto para o pagamento. A nossa forma de pagamento será em boleto, cartão de teste, débito, visa, master. E o estacionamento será amplo. A nossa faqueta é a base dos clientes. Porque a gente não conhece a gente, a gente tem que tentar se adequar cada vez mais a eles. Essa plataforma é a plataforma Solomoto. Será com um plano de controle ligado às redes sociais. Empresário para a concentração de biologia. É o serviço e os anúncios são uma parte. E os sites de redes sociais serão incluídos no discurso de redes online. Através de palavras-chaves que direcionam para o museu de mundo. A empresa irá usar o Mascote para um lei de transição e uma aproximação com o cliente de forma simples e uma descontraída. Porque cada cliente é único, tem dúvidas diferentes. E tem dúvidas diferentes. E é legal se colocar no lugar dele. E o conteúdo vai ser, assim, de forma clara, objetiva, com agentes de qualidade, horários, programados, interação de mídias online e offline. Essa interação vai ser uma parte dos eventos. E a plataforma vai interagir. Média social, fidelização de cliente, A gente junta todo mundo que acende a cada jornal que eles doar. A gente vai oferecer um meio-quilo de ação. E também, quando a gente lançar a nossa marca, a gente vai oferecer a nossa ação. Que já vai acostumar um cotidinho desde pequenininho. Porque eles é acostumado para continuar, sabe? Para fidelizar. Essa é uma interação com os orfeiros, com o que eu disse. Para divulgar e para adoção dos animais. E também, a gente vai usar os questionados da professora, da professora, da Leone. Para ter um feedback seguinte entre os clientes, que pode adorar, o que é bom, o que é no tal. E também, tem vários tipos de questionário, que pode ser também, com a pergunta sobre o produto, como o que é no tal, o que é no tal. É uma parte da sala. O que é no tal, o que é no tal. E é uma parte da professora. E é uma parte da professora. É uma parte da professora. Muito bom. É um abraço. É um sentimento que a professora, se você quiser mais para uma... Pogôs! É um bom para o meio ambiente, porque as pessoas, a pessoa trabalha, e as vezes ter um lugar mais... Amém.